Música Fala galera, hora de esporte na Boas Novas com o Atletas no Ar chegando, uma parceria com a Missão Atletas de Cristo. Sejam todos muito bem-vindos ao Atletas no Ar. Hoje a gente mostra as conquistas brasileiras no circuito mundial de vôlei de praia. Acabou a moleza, a Fórmula 1 está de volta e pegando fogo na disputa pelo título de pilotos. O Brasil sobrou na Copa América de Judô Paralímpico e a gente traz os destaques daqui a pouco. E tem claro o nosso futebol de toda semana com as emoções do Brasileirão, Seleção e até Primeira Liga. É, ainda existe esse campeonato rapaz. Vamos abrir os trabalhos com o resumo das atividades da Missão Atletas de Cristo. Olá, amigos do programa Atletas no Ar da TV Boas Novas. Aqui Marcos grava diretamente de São Paulo para mais informações a respeito da Missão Atletas de Cristo no Brasil. Muitas pessoas não sabem, mas em 2007, Atletas de Cristo liderou a formação da Coalizão Brasileira de Esporte. Um pool de organizações que trabalham em torno do esporte como uma ferramenta de transformação social. E para a nossa alegria, de 7 a 10 de setembro deste ano, a Coalizão Brasileira de Esportes vai realizar a sua conferência nacional aqui no interior de São Paulo. Maiores informações neste site que aparece na sua tela para você se inscrever e participar conosco desse grande evento de mobilização para a obra através do esporte. E lembre-se, em outubro de 12 a 15 teremos o nosso curso nacional de capacitação técnica em futebol, desta vez na cidade de Curitiba, capital paranaense. Maiores informações www.atletasdecristo.org É isso aí, voltamos na próxima semana com mais informações de Atletas de Cristo. Acabou a moleza. Depois de quase um mês de intervalo, a Fórmula 1 voltou e, contudo, na disputa do campeonato de pilotos. Só que no GP da Bélgica, Lewis Hamilton sobrou e conseguiu encurtar a distância para o líder Sebastian Vettel. Agora, o piloto da Mercedes está apenas sete pontos atrás do adversário da Ferrari, que chegou em segundo no circuito de Spa-Francochamp. Daniel Ricardo, da RBR, completou o pódio. O brasileiro Felipe Massa, da Williams, chegou em oitavo dentro da zona de pontuação. Vamos ver então como está a tabela de classificação da F1 2017. Sebastian Vettel domina o Mundial de Pilotos. Tem 220 pontos até aqui, mas Lewis Hamilton está bem coladinho nele. 213 pontos. Walter Ibotas é o terceiro com 179. O quarto é Daniel Ricardo, 132 pontos. Na quinta posição está Kimi Raikkonen, 128, seguido por Max Verstappen, 67 pontos até aqui. O brasileiro Felipe Massa é o décimo primeiro com 27 pontos. Vamos agora ao Mundial de Construtores. A Mercedes está soberana na frente, 392 pontos. Seguida pela Ferrari, 348. A RBR é a terceira colocada, 199. A Force Índia vem na quarta posição, com 103 pontos. E fechando o top 5, está o Williams, 45 pontos até agora. A dupla Evandro e André, que foi campeã mundial no início do mês, conquistou a medalha de prata na etapa final do Circuito Mundial de Vôlei de Praia, disputada em Hamburgo, na Alemanha. A dupla brasileira, que cometeu erros a partir da metade do primeiro sete, foi superada por dois setes a zero, parciais de 21-15 e 21-13. Aproveitando bem os contra-ataques, o Brasil garantiu a primeira vantagem do jogo. A dupla americana, no entanto, correu atrás e conseguiu a virada. Os brasileiros passaram a sentir dificuldade, cometeram muitos erros nos saques e nas viradas de bola, e permitiram que os rivais se distanciassem no placar, fechando a primeira parcial. Evandro e André seguiram com dificuldades de encaixar o jogo, com muitas falhas, e os experientes americanos aproveitaram para abrir boa vantagem. Perdidos em quadra, a dupla brazuca não conseguiu reagir, e os Estados Unidos liquidaram o jogo. No feminino, Agatha e Duda também ficaram com a prata após perderem para as donas da casa por dois setes a um. Agatha e Duda deram trabalho para as alemães campeões olímpicas e mundiais, Ludwig e Walter Rost, na etapa final do circuito mundial de vôlei de praia na Alemanha. As medalhas douradas do torneio, que reúnem as melhores duplas da competição, porém ficaram mesmo nas mãos das favoritas alemães, que venceram com parciais de 21-17, 19-21 e 15-10 em 51 minutos de partida. E teve mais pó de brazuca. Larissa e Thalita bateram as canadenses Sarah Pavan e Melissa Paredes por dois setes a zero, parciais 21-17 e 21-19, em duelo válido pela disputa do terceiro lugar e conquistaram o bronze. O confronto foi marcado pelo equilíbrio, mas as brasileiras reagiram bem aos finais dos setes e, sem precisar do tie-break, fecharam em 36 minutos. O próximo desafio das duplas do Brasil acontece na estreia do circuito brasileiro de vôlei de praia. Elas votam a quadra entre os dias 13 e 17 de setembro, na primeira etapa da temporada 2017-2018, em Campo Grande, no Mato Grosso do Sul. O Atletas no Ar vai fazer uma pausa, mas depois do intervalo tem esporte paralímpico. O Brasil sobrou na Copa América de Judô disputada em São Paulo e a gente mostra já já. Já estamos de volta com o Atletas no Ar, com destaque agora para mais um ótimo resultado do canoísta Isaquias Queiroz. O brasileiro conquistou a medalha de bronze no Campeonato Mundial de Canoagem Velocidade, em Ratítica, na República Tcheca. O canoísta Brazuca começou a prova com ritmo mais baixo, depois fortaleceu as remadas e com boa recuperação nos metros finais, foi administrando os dois rivais à frente. No fim das contas, o brasileiro de 23 anos ficou mesmo com bronze, uma medalha muito comemorada. O maior rival de Isaquias, o alemão Sebastian Brendel, venceu a prova e ainda fez uma homenagem ao filho do baiano, que nasceu na sexta-feira passada. Ele usou uma camisa, dando boas-vindas ao bebê. Isaquias deu ao menino o nome de Sebastian, uma forma de nunca esquecer o alemão, seu carrasco na Rio 2016. Falando em canoagem, ali pertinho de Isaquias, Caio Ribeiro e Luiz Carlos Cardoso foram os destaques da delegação brasileira no Mundial de Paracanoagem, também disputado na República Tcheca. Cada um deles conquistou duas medalhas na primeira grande competição internacional da modalidade neste ciclo, que vai levar os melhores para os Jogos Paralímpicos de Tóquio 2020. No sábado, Caio faturou prata na KL3 200 metros masculina. Ele já havia sido o segundo colocado também na VL3 200 metros no dia anterior. Também na sexta-feira, Luiz Carlos ficou com o terceiro lugar na KL1 200 metros. O Piauiense também abriu a participação brasileira com a medalha de ouro no VL1 200 metros. A cidade de São Paulo recebeu no fim de semana a Copa América de Judô Paralímpico. A competição já soma pontos para o ranking mundial, que serve de classificação para os Jogos Paralímpicos de Tóquio 2020. 42 judocas da Argentina, do Brasil, do Canadá, dos Estados Unidos e de Porto Rico participaram da competição realizada no Centro de Treinamento Paralímpico de São Paulo. Como anfitrião, o Brasil dominou o pódio com oito ouros, um deles conquistado pelo atleta Williams Araújo, na categoria pesado. Williams é experiente, medalhista de prata nos Jogos do Rio 2016. Falando em experiência, o Brasil contou com a força de Antônio Tenório. Prestes a completar 47 anos, o maior ídolo do judô paralímpico sonha com a vaga em mais uma Paralimpíada. E a caminhada começou com o ouro na categoria até 100 quilos. O Brasil levou o ouro também com Lúcia Teixeira, 63 quilos, Alana Maldonado, até 70 quilos, Rebeca Silva, acima de 70 quilos, Denis Rosa, 73 quilos, Harley Arruda, 81 quilos, e Arthur Silva, categoria até 90 quilos. O próximo desafio da Seleção Brasileira de Judô Paralímpico é a disputa da Copa do Mundo em Tashkent, no Uzbequistão, de 8 a 10 de outubro. A comissão técnica deve anunciar a lista dos 13 convocados até sexta-feira, dia 1º. Sabe aquele campeonato amistoso que reúne times do Rio, Minas e da região sul? Pois é, faz tempo que ele não tem nenhum jogo que muita gente até esqueceu que ele existe. A primeira liga que vai ter quartas de final amanhã e mais. Os vencedores dos Jogos Únicos já se enfrentam no fim de semana para as semifinais. Vamos então relembrar. As partidas das quartas de final serão todas amanhã, em jogo único. No primeiro duelo, o Internacional recebe o Atlético Mineiro no Beira-Rio, 7h30 da noite. O Flamengo pega o Paraná no estádio Kleber Andrade, em Cariacica, 15h para as 10h. Na chave 2, o Cruzeiro recebe o Grêmio no Mineirão, 15h para as 10h da noite. Um pouco mais cedo, o Londrina encara o Fluminense no estádio do Café, 7h30 da noite. Quem vencer vai direto para as semifinais, que serão disputadas no fim de semana. O vencedor de Internacional e Atlético Mineiro pega o vencedor de Flamengo e Paraná. Essa partida vai ser no sábado, 7h da noite. O outro confronto sai do vencedor entre Cruzeiro e Grêmio e Londrina e Fluminense. Essa partida vai ser no domingo, também às 7h da noite. Olha, só para a gente relembrar, o último jogo da Primeira Liga foi no dia 26 de abril. O Fluminense empatou com o Brasil de Pelotas. Faz tempo, hein? Faz tempo. A seleção brasileira está em Porto Alegre, treinando para os dois próximos compromissos nas eliminatórias da Copa da Rússia. Eliminatória é só para os outros, porque a nossa seleção já está garantida, o que dá ao técnico Tite a chance de usar os próximos jogos para fazer alguns testes na equipe. Um ano atrás, o cenário da seleção brasileira nas eliminatórias era preocupante. Estava em sexto lugar e vinha de uma Copa América decepcionante. A CBF contratou Tite e a transformação foi absurda. Hoje o Brasil, até o momento, é o único com passaporte carimbado para a Rússia em 2018. Líder, a seleção soma 33 pontos, vencendo 10 partidas e perdendo apenas uma das 14 disputadas. Tite deve usar o calendário restante para testar jogadores. Tanto aqueles que praticamente já estão na Copa, como os atletas que ainda geram dúvidas na comissão técnica. O próximo compromisso é contra o Equador, na quinta-feira, às 9h45 da noite, na Arena Grêmio. Casa do Luan, meia atacante do tricolor gaúcho, que está literalmente em casa. Feliz em poder estar tendo essa oportunidade aqui na seleção. Estou bastante feliz. E jogando em casa, né? Acho que podia ser melhor estar aqui na minha cidade, onde eu moro, e estar representando a seleção. É um momento muito feliz para mim. Quem também está de volta à seleção é o goleiro Cássio. Um dos principais destaques do Corinthians, líder isolado do Campeonato Brasileiro, o arqueiro foi convocado pela terceira vez na carreira. Estou voltando à seleção, estou muito feliz de estar aqui, de poder representar o meu país. E espero fazer o melhor a cada dia para me manter sempre sendo convocado. Mais maduro, o desafio agora é se manter na lista do comandante Tite. Acho que é trabalhar, mostrar o meu trabalho, fazer o meu melhor em todos os treinamentos e no que for preciso para ajudar a seleção. Confesso que hoje também estou muito mais experiente do que aquele momento. Hoje já tenho muito mais bagagem, já aconteceram muitas coisas boas e ruins que fizeram eu crescer como atleta, como profissional. Titular desde o início da trajetória de Tite e também antes com Dunga, Renato Augusto acredita que as próximas rodadas com o Brasil já classificado servirão para que os jogadores confirmem cada vez mais a convocação para o torneio na Rússia. São jogos importantes, pensando no objetivo final que é a Copa. Então você tem que estar colocando o seu nome a cada convocação. Então cada jogador sabe que a lista não está fechada, então você tem que todo jogo botar o seu nome para poder voltar na próxima convocação e manter o que a gente vem fazendo. Padrão tático, organização, para a gente poder fazer um bom jogo e sair com a vitória. Vamos fazer mais uma pausa, na volta tem bola rolando pelo Campeonato Brasileiro. O Atlético Goianiense aprontou para cima do líder Corinthians. A gente mostra tudinho daqui a pouco. Atletas no ar de volta e é hora da bola rolar no Campeonato Brasileiro. O fim de semana teve zebra passeando em Taquera, não é mesmo Tiago? É, rapaz. O Lanterna Atlético Goianiense aprontou para cima do líder Corinthians. O Sabadão teve ainda Clássico Carioca com vitória do Vasco sobre o Fluminense, encerrando o jejum do Gigante da Colina. Era Davi contra Golias, o líder absoluto do Brasileirão, contra o Lanterna mais próximo da degola. Rapaz, acho que nem os mais otimistas goianos imaginavam a vitória do Dragão fora de casa. Mas foram os mais de 40 mil torcedores que lotaram o Itaquerão, que não acreditaram no que viram. O ataque não funcionou e o timão perdeu muitos gols, parando nas mãos do goleiro Marcos, que fazia sua estreia no Brasileirão. O Atlético apostava nas bolas paradas. Até que numa dessas, Bruno Pacheco cobrou o escanteio. E o zagueiro Gilvan colocou a cabeça na bola e deu a vitória para o rubro negro goiano. 1 a 0. Clássico carioca no Maracanã, entre Vasco e Fluminense. Apesar do equilíbrio, o Cruz Maltino dominou a maioria das ações na primeira etapa. E foi na pressão que Rios ajeitou para Ramon. E o lateral arriscou de longe e marcou um belo gol. No segundo tempo, o Fluminense ficou mais com a bola. Mas o Vasco era perigoso no contra-ataque. No final, quem saiu com os três pontos mesmo foi o time de São Januário. No domingo, o destaque foi o clássico entre Palmeiras e São Paulo. Melhor para o Verdão, que venceu de virada e afundou o rival na zona de rebaixamento. No clássico paulista, de dois times pressionados, venceu aquele que errou menos. Palmeiras e São Paulo, na Allianz Arena, foi movimentado. O tricolor abriu o placar após presente de Lucas Prato, que Marcos Guilherme aproveitou e tocou na saída de Praes. Aos 22 minutos, Lucas Prato recebeu uma joelhada acidental de Hernanes e caiu desacordado. Uma ambulância foi chamada e o argentino foi encaminhado ao hospital para exames, onde passou a noite em observação. Segundo a assessoria de imprensa do São Paulo, o jogador passa bem. Depois do susto, o Verdão foi para cima. Michel Bastos cruzou da esquerda. O William dominou e bateu sem chances para Sidão. A virada ao Viverde veio com esse golaço de William no ângulo. Hernanes matou no peito dentro da área e bateu no cantinho de Praes, empatando de novo o duelo. Na segunda etapa, o Palmeiras ampliou a vantagem. Keno acertou um balaço de fora da área. E nos acréscimos, o William deixou Iorã na boa para marcar. 4 a 2, Palmeiras. Cruzeiro e Santos fizeram um duelo equilibrado no Mineirão. Copete recebeu na linha de fundo e cruzou para Bruno Henrique, sozinho, marcar de cabeça. Lucas Silva levantou lá da intermediária e Rafinha arrematou para o gol. 1 a 1. O Flamengo recebeu o Atlético Paranaense na Ilha do Urubu, em duelo direto pelo G6. Depois de escanteio, o Everton pegou cabeçada de Guerreiro. Mas Diego estava lá dentro para marcar. A defesa do furacão afastou o cruzamento, porém, o William Arão pegou de prima. Bonito gol. 2 a 0, Mengão. Ponte Preta e Atlético Mineiro no Moisés Lucarelli. A macaca saiu na frente após cruzamento de Nino Paraíba, que Léo Gamalho a parou de cabeça. Elias aproveitou o rebote de Aranha e mandou bola para o fundo das redes. Aí, meu amigo, o Otero saiu do banco e cobrou uma falta espetacular. Espetacular. Aranha só viu a bola morrer lá dentro. Um golaço. 2 a 1, Galo. O Botafogo aprontou para cima do Bahia, dentro da Arena Fonte Nova. Pimpão cruzou na medida para Roger livre, antecipar Jean e cabecear por cima. Também de cabeça, René Júnior encobriu Gatito e deixou tudo igual. Nos acréscimos, Pimpão levantou de novo. E dessa vez, Bruno Silva deu a vitória para o Glorioso. 2 a 1. O clássico catarinense, entre Havaí e Chapecoense, na ressacada, teve um golzinho apenas. Juan cobrou falta da intermediária. Joel antecipou a marcação e, com o cabeceio certeiro, balançou as redes da Chape. 1 a 0. Ontem, o Coritiba recebeu vitória. O Coxa já vem namorando o Z4 e se aproximou um pouco mais. Do outro lado, o Vitória já estava lá, na zona, mas até que está conseguindo arrumar a casa. Ontem, tomou pressão. Deu sorte num gol mal anulado do Coritiba. Conseguiu se salvar de tomar um gol de pênalti, cobrado por Rafael Longuini, bem defendido pelo goleiro Fernando Miguel. Com isso, ganhou confiança e também partiu para o ataque. E entre bolas lá e cá, não é que o rubro negro ganhou mais uma como visitante? Escanteio cobrado, a zaga tirou, o Rildo tentou completar, mas errou, o Kaique arrumou, Ramon chutou, o Wilson rebateu e o zagueiro Canu aproveitou a sobra. 1 a 0. O Coxa ainda balançou a rede, mas de novo o lance foi anulado, esse bem anulado. Acabou 1 a 0 mesmo, resultado que tirou o Leão da zona de rebaixamento, colocou o Curitiba pertinho dela e ainda derrubou o São Paulo para a vice-lanterna. A 22ª rodada só termina no sábado, com duelo entre Grêmio e Esporte, 4 horas da tarde, em Porto Alegre. Então, com quase 22 rodadas, vamos ver como está a classificação. O Corinthians está a 10 pontos na frente do vice-líder Grêmio, tem 50 pontos, o Tricolor tem 40, mas ainda uma partida menos. O Santos é o terceiro colocado com 38 pontos, seguido pelo Palmeiras com 36, o Flamengo com 35 e o Cruzeiro fechando o G6 com 31 pontos. O Botafogo é o sétimo, também com 31, seguido pelo Atlético Paranaense e o Fluminense, ambos com 30. O Esporte é o décimo colocado com 29 pontos. Na 11ª posição, também com 29 pontos, está o Atlético Mineiro, seguido pelo Vasco com 28, a Ponte Preta com 27, o Bahia com 26 e o Coritiba, pertinho da zona de rebaixamento, também com 26 pontos. O Vitória é o décimo sexto, com 25 pontos. Aí na zona de rebaixamento estão Chapecoense, Havaí e São Paulo na vice-lanterna, 23 pontos. O Atlético Goianiense segue lá embaixo, 18 pontos até aqui. Pessoal, antes de terminar esta edição, olha isso, no Campeonato Escorcês, um goleiro protagonizou uma cena hilária, indo de herói craque a trapalhão da rodada. Vamos dar uma olhadinha no que ele fez. O goleiro Scott Fox, do Royce County, recebeu uma bola recuada difícil de dominar e ainda levou pressão do atacante, mas se saiu muito bem no talento. Só que aí a confiança aumentou e o arqueiro cochilou no lance. O colombiano Alfredo Morelos levantou, tomou a bola de Fox e marcou mais um gol do Rangers, no jogo que acabou vencendo o duelo por 3 a 1. Restou ao goleirão ficar ali no chão, só se lamentando. O lance rendeu tanta atenção que a Premier League da Escócia publicou o lance em detalhe e cheio de replays em seu canal oficial no YouTube. O Atletas desta semana vai ficando por aqui, mas você pode falar com a gente sempre pelo e-mail atletasnoar.tv e também pelo WhatsApp, ddd21-979-864957. E não deixe de visitar o site da emissão Atletas de Cristo, no endereço atletasdecristo.org, onde você também encontra a nossa loja virtual. Curta também a nossa página em facebook.com.br atletasnoar. Pessoal, forte abraço, fiquem com Deus e até semana que vem. Tchau, boa semana.